Eu de Belfor Roxo, mano, até a Praça Mauá, que eu fui fazer um show, eu fui parado seis vezes pela polícia, mano. Seis vezes. Ainda na sexta abordagem, o policial ainda queria me levar preso. Só porque eu tava com três telefones, mano. Pô, eu perguntei policial, um cidadão de bem não pode ter três telefones, não? Ele olhou pra mim. Poder até pode. Mas o que tá te complicando é não saber se é de dois.